Hoje temos esses 6 jogos contra Corinthians, Atlético Paranaense, Goiás, Grêmio, América Mineiro e Atlético Mineiro. E isso é muito importante, pois esses 6 jogos irá decidir a nossa próxima temporada. Se nós iremos para Libertadores ou se nós iremos para a Sul-Americana, isso tudo vai ser decidido hoje nesse vídeo. Eu sou o Mr. PV e seja bem-vindo ao vídeo mais importante dessa temporada. Será que vamos para Libertadores? Então vamos gente, estamos aqui em São Januário para um jogo muito importante entre Corinthians e Vasco da Gama. O jogo que abrirá esses 3 jogos, essas 3 finais contra esse time do Brasileirão para ver se nós vamos enfim conseguir a vaga para a Copa Libertadores, que é o nosso sonho dessa temporada. E a gente não vai desistir nenhum dos jogos, vamos em busca em todos e vamos em busca da vitória em todos. Então acompanha já, já deixa o like, se inscreve no canal, curta e compartilha bastante. Então vamos embora. Olha o Roberto, tocou. Não, 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 não. Olha o Luan. Luan subindo, Luan sem ninguém. Cruzamento. Boa. Isso, tira daí minha zaga. Boa. Vamos embora. Jodef Martínez. Voltando na velocidade. Vamos, Jodef. Vamos, meu 9. Vamos, meu 9. Vamos, meu 9. Na trave, vai no rebote. Não, o Cássio defendeu. Nossa, cara. Meu Deus do céu. Primeiro bateu na trave, segundo a Cássio. Como um gato conseguiu defender esse chute. Meu Deus do céu. Travejo com o Gilberto. Vamos embora. Tira daí. Boa, capaço. Olha o Lionel Peck. Gabriel Peck. Gabriel Peck. Vai bichar quem? Jodef Martínez. Olha o Jodef. E vai. Jodef Martínez. Ele não decepciona. Ele pede calma. Ele é o camisa 9 do Vasco. Vamos. O primeiro gol do episódio. Não poderia ser diferente. É deles. Jodef Martínez. Vamos para cima. E vamos, Vascão. Caramba. Isso daí. Conquistamos. Já fizemos nosso primeiro gol. Agora é só manter essa pegada. E se der best, eles fazem mais. Mas vamos cuidar principalmente da nossa defesa. Lá vem eles. Fausto Vera. Gilberto. Tocou. Ó. Ó o Luan. Luan sozinho. No cruzamento. Boa, Ivan. Ó o Luan. Não. Ó o Gilberto. Na trave. Pega, pega, pega. Boa. Dalles Mágico. Toque. Que toque. Vamos, Figueiredo. Vamos, Figueiredo. A base também resolve. Bela assistência de Dalles Mágico. Figueiredo entrou. Porque Martins estava cansado. E entrou marcando o gol. Ele está crescendo muito também nesse final de temporada. No começo da temporada não estava gostando dele. Estava perdendo muito gol fácil. Mas agora ele entra para resolver. Marcando dois para o time do Vasco. Zero para o Corinthians. Vamos. Ó o Luan tocou. Que toque o Gilberto. Cruzamento. Sem ninguém. Gol. Do time do Corinthians. Aos 72 minutos. Michael marca. Lá vem o levantamento. Tira daí. Orelhão. Não. Ah cara. Espataram. Gol do Corinthians. Gustavo Mosquito. Cara. Orelhão. Meu amigo. Dava para ter tirado. Olha isso. Cara. Olha. Sem marcação nenhuma. Empataram o jogo que estava 2x0 para a gente. Eu estava tranquilo. Jesus. Agora. É. Tentar buscar. É. Tentar ficar com esse empate. Vamos. Vamos. Ainda não. Acabou o jogo não. Não vamos jogar a toalha não. Vamos. 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 Avança. Figueiredo. Orelhão. Tocou. Meu Deus. Que toque foi esse. Cara. Pô. Pelo amor de Deus. Olha o Gilberto. Vamos. Bora. Bora. Acabou a nossa. Vai. Tocou. Marlon Gomes. Marlon Gomes. Tocou. Vai o Orelhão. Vai o Orelhão. Vamos. Golaço. Caramba. Belo passe de Marlon Gomes. Como o maestro deixou o nosso time. Deixou o Orelhão na cara do gol que fuzilou a rede contra o goleiro Cássio. Orelhão. Você merece. Vamos. Marlon Gomes esperou alguém passar. A torcida do Corinthians deu brecha. E o Orelhão não quis nem saber. Acaba. Vamos. O Vasco vence sua primeira partida dessa sexta, dessa maratona, cara. Grande partidaça. 3x2. E agora é só comemorar e já ir pro foco da outra partida que é contra o Atlético Paranaense. Então já vemos vocês lá contra o Atlético Paranaense. Vamos embora então, gente. Segunda partida. Segunda partida dentro de casa. Agora contra o time do Atlético Paranaense, cara. E vamos pra cima. Vocês viram que ali tem o Mosaic para Jair. Então vamos pra cima contra o time do Atlético Paranaense que é um time muito forte. Tem o Vitor Roque que tá em choque. E vamos pra cima sem medo. Sem palhaçada. E vamos jogar sério porque aqui é Vascão. Tocou. Ó. Ó que toque. Vitor Roque. Não. Gol do time do Vasco para o Atlético Paranaense. Gol de Iago, cara. Olha o mole dando essa defesa. Aí a gente pensou que o Vitor Roque ia chutar. Mas ele foi lá e não foi fominho. Tocou pra Iago. Marcando um para o time do Atlético Paranaense. Zero para o time do Vasco. O time do Vasco não começou bem essa partida. Ó o Arthur. Arthur. Tocou. Vamos, Jôzef. Ó o Jôzef Martínez. Pra fora. Ele foi fominho. Ele podia ter tocado o Papo Gomes, cara. Poxa vida. Pegou ainda com a perna ruim. Com a perna esquerda. Caramba. Vamos embora. Já aí tocou. Arthur. Que toque. Papo Gomes. Ó o Papo Gomes. Vai, Papo. Vai, Papo Gomes. O nosso 10 da honra. Papo. Papo. Papo Gomes. Que golaço. Belo toque de Arthur. Papo Gomes passou na disparada, irmão. Ninguém pegou ele. Chutou e marcou. Um a um agora. Belo empate do nosso time. E agora, cara. É aí tentar ganhar. Vamos ganhar desse time da Trespa Nenis. Pra ficarmos bem na nossa classificação. Em busca da tão sonhada vaga pra Libertadores. Ó o Iago. Tocou. Ó. Não, 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 não. Ó o Iago. Ó o Iago. Tocou. Vitor Roque. Canóbio. Vitor Roque. Canóbio. Boa, Ivan. Esse cara tocando, tocando, tocando. E deu certo, cara. Que isso. Isso. Bel toque. Papo Gomes. Tocou. Ó o Arthur. Arthur. Que toque. Vamos, Joseph Martínez. Ele é gênio. O nosso camisa move. Você tem que respeitar. Frio. Frio. Gelado. Meu Deus do céu. Belo passe de Arthur. Bento sai um pouquinho. Cai ele. Metei ele a cavadinha. Fazendo dois para o time do Vasco. Um para o time do Atlético-Franense. E viramos a partida. Vamos. O Lilianos. Jovem Anguinho também do goleiro, hein? O resultado que acabou. Vamos. Vamos para cima. Vamos embora. Acalmou. Vamos embora. Ó o Papo Gomes. Papo Gomes. Viu quem? Ó o Figueiredo. Figueiredo. Para fazer o quarto. Vamos. Que vitória do nosso time. Vitória com V maiúsculo. Um gol de Papo Gomes. Um gol de Figueiredo. E dois gols de Joseph Martínez. 4 a 1. Belo passe de Papo Gomes. Figueiredo saiu na Santa Vance. Assim tranquilo. Meteu a linha colocada. E fez quatro para o time do Vasco. E um para o time do Atlético-Franense. Agora pode comemorar a vitória torcida vascaína. Porque a vitória já é do teu time. E agora o jogo já está acabando. E você acompanha o finalzinho do jogo. Final de jogo. E agora a gente saiu com a vitória. Agora é o jogo contra o Goiás. E vejo vocês lá dentro. Ou no Serra Dourada. Ou no São Januário. Acho que é no Serra Dourada. Então vamos embora direto para o jogo. Então gente. O que vimos hoje aqui nesse jogo entre Goiás e Vasco. Foi uma verdadeira aula de futebol. Nosso time em reserva entrou. E entrou muito bem. Já que daqui a dois dias. Temos um jogo muito importante contra o time do Grêmio. E a primeira chance foi. Nossa cara. Defesaça do goleiro deles. Belo jogo de Tales Mágico. A bola quase que entra. Passou perto. Passou perto. Aí depois tivemos outra chance. Cruzamento de Figueiredo. Aí Criciúva foi cabecear. Mas aí o cabeceio não saiu muito bem. E foi por cima do goleiro. Aí teve nossa primeira chance. Belo lançamento de Tales Mágico. Olha o Figueiredo. Olha o Figueiredo. Nossa. Chutou. E marcou o gol. Bessi de Chacalha também do Tadeu. Confesso. Mas o que importa é que a gente fez um para o Vasco. E zero para ele. Depois outro toque. Lançamento perfeito de Marlon Gomes. Figueiredo já. Já como fala. Já dominou. Já se posicionou para chutar. E deu aquele chute colocadinho. Cara. Lindamente. Fazendo dois para o time do Vasco. E zero para o time do Goiás. Depois Marlon Gomes saiu disparada. Buscou. E dele apertado. Fazendo três para o time do Vasco. Zero para o time do Goiás. E aí depois teve outra chance deles. Tentaram fazer um gol. O cara chutou. E... A bola vai para fora ou o Ivan vai defender? A bola foi para fora. Passou muito perto. Mas já estava 3 a 0. Não estava tranquilo. E depois no finalzinho já do jogo. O Leliano cruzou. Na cabeça de quem? Na cabeça de Jorge Martins. Nosso artilheiro. Para fazer mais um gol. Com a camisa do Vasco. Então. Foi 4 a 0. E agora vamos para a partida contra o Grêmio. Então vejo vocês já lá na Arena do Grêmio. Então vamos gente. A Arena do Grêmio já está aí para vocês. Um jogo importantíssimo. Dois equipes estão em cima da tabela. Cara. E vamos embora meu filho. Vamos embora que a bola já está rolando. Ou já está valendo. E jogo muito importante para as duas equipes. Para confirmar a vaga na Copa Libertadores da América. Então falta esse jogo. Esse jogo mais dois jogos. E vamos vencer. Vamos vencer para confirmarmos. O nosso time na Libertadores da América. Principalmente na fase de grupos. Que é o nosso objetivo. Então vamos embora. Olha lá vem eles. Ferreirinha. Olha o Ferreirinha. Nossa. Ferreirinha brincou. Para fora. Vamos embora Rodrigo. Boa, boa. Não, 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 não. Que isso. Olha lá vem eles. Cristaldo tocou. Boa Ivan. Isso faz ele voltar não. Mas que toque genial. Lá vem eles. Só no toque foi. Que toque. Olha. Gol do Grêmio. Cara. Eu já estava martelando esse gol. Gol de Figueiredo. Figueiredo. De Ferreirinha. Gol do time do Grêmio. Que está melhor que o nosso time realmente. E eu confirmo. Vamos. Não, Natan Silva. Fez besteira. Tocou o Tassiano. Que isso? Luizito Suárez tocou para trás. Não. Gol do Grêmio, cara. Besteiraça que o nosso Natan Silva fez, cara. O cara entregou no pé do Tassiano. E está 2 para o time do Grêmio. 0 para o time do Vasco, cara. Jesus amado. Ó. Lá vem o Cristaldo. Levantamento. O Ferreirinha para fora. Ó o Tassiano. Bela defesa do nosso goleiro. Ferreirinha. Que toque. Cristaldo. 3x0. É a primeira derrota do episódio. Provavelmente. Vamos fazer algumas mudanças aqui. Ó. Lá vem. Não, cara. 4x0. Que derrota contra o time do Grêmio. O time do Grêmio jogou bem melhor que o nosso. 4x0. E agora é catar os cacos e ir para a partida contra o Atlético com o América Mineiro, cara. E para ganhar. Sem mais, sem menos. Bora. Ó. Isso. Boa. Ó o Peck. Peck está na disparada. Vamos, Gabriel. É o Peck. Que defesaça do goleiro deles. Levantamento. Boa, Léo Pelé. Gol do time do Vasco, cara. Léo Pelé deve ter marcado seu primeiro gol com a camisa do Vasco. E foi um belo gol de cabeça, cara. Fazendo 4 para o time do... 4 para o Grêmio. E 1 para o time do Vasco. Vamos. Ó. E apita o árbitro. 4 para o time do Grêmio. 1 para o time do Vasco. 3 gols de Cristaldo, cara. Tomou 3 gols de Cristaldo. Pô, caramba, cara. Jogou bem mesmo, hein. E agora vamos ver qual é a nossa situação na tabela do Brasileu. Se a gente está muito complicada, se a gente está mais ou menos, se a gente está numa boa colocação. Vamos só nos situar nessa colocação. A gente está em 5º lugar com 60 pontos. A quantos pontos... A 9... Eita. Eu não sei. Então vai. A 5 pontos do Cruzeiro. Então mais uma vitória nos garante matematicamente na Libertadores. Então vejo vocês lá contra o time da América Mineiro fora de casa. E vejo vocês lá dentro. Então vamos, gente. Essa partida que pode nos confirmar matematicamente na Libertadores. Então vamos para cima. Vamos buscar, cara, que a gente está merecendo essa vaga por tudo que a gente lutou e por tudo que a gente passou. Vamos embora. Olha o Ale levantamento. Lançou. Bora, tira daí. Não. Olha que toque o Elton Paulista. Gol da América Mineiro, cara. O Elton Paulista. O cara deu um toque super realista. Olha. O cara foi lá e deu de letra. Nossa, que isso. Realista. Um pulo. 1x0 já para eles. E, cara, vamos para cima que o jogo está apenas começando. A gente já virou o jogo contra o Atlético Penalense. A gente pode virar o jogo contra a América Mineiro. Vamos. Vamos lá. Lá vem eles. Olha o Elton Paulista. Boa. Nato Silva. Vamos embora. Toque. Que toque o Elton Paulista. Boa. Não. Ah, não. Boa, Ivan. Olha lá. Lá vem o Mateuzinho levantando. Lançou. Vamos embora. Vamos para o Gomes. Olha o Papo Gomes. Papo Gomes. Sozinho. Papo Gomes. Olha o Papo Gomes. Sem ninguém. Olha o Papo. Vai decidir. Vamos Papo Gomes. Respeita o Camisa 10 do Vasco. Vamos. Papo, 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 Papo Gomes. Crescendo muito nesse final de temporada. Botou na frente. Ninguém pegou esse argentino. E chutou colocadinho. Sem chance para o goleiro do América Mineiro. Fazendo um para o Vasco. Um para o América Mineiro. Vamos que está apenas no começo do jogo. Vai acabar o primeiro tempo. Mas ainda tem um segundo todo. E a gente vai resolver isso aí com a vitória nas mãos. Olha lá vem ele. Que toque. Boa, Ivan. Meu goleiro vem decidindo tudo, cara. Muito boa. Essa partida de Ivan está excelente. Olha lá vem no lançamento. Boa. Tira daí. Tira daí, pelo amor de Deus. Tirou. Meu amigo. Boa, Capasso. Agora foi Capasso? Acho que foi sim. Agora se eu tirou em cima da linha, gente. Então vamos para o segundo tempo. O primeiro tempo foi frenético. Mas o segundo ainda promete ser melhor. Vamos para cima. Vamos, Mágico. Olha o Mágico. Deu na velocidade. Tales Mágico. Esperando alguém passar. Papo Gomes. Não, se complicou. Vamos, Jodef. Calmou. Tocou. Jair. Devolveu. Vamos, Jodef. Martins. Defesaça do goleiro dele. Papo Gomes. Que toque. Vamos, Arthur. Olha o Arthur. Arthur. Tocou. Vai, Arthur. 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 Para fora. Lá vem eles. Mateuzinho. Tocou. Ó. Cuidado. Não, 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 não. Boa. E apita o árbitro. Um a um. Jogo agarrado. Jogo pesado no meio de campo. Muita marcação dos dois times. E saímos com um a um. Cruzeiro empatou. E eu acho que a gente já conseguiu nossa vaga direta. Vamos ver só aqui na nossa tabelinha. Eita. Do brasileirinho. E aqui a gente tá em quinto. Sexto corrente com três pontos. Então um empate já nos garante direto na fase de grupos, eu acho. Ou direto na Libertadores, cara. Na Libertadores, aí já tá. Praticamente. É só não perder por... É, já tá na Libertadores sim. Porque o sétimo Atlético Mineiro. Que tá com quatro pontos. E agora a gente é a última rodada com o Atlético Mineiro. E não tem como eles alcançar. Então pode comemorar, torcida vascaína. O Vascão está na próxima Libertadores. Agora vambora para o jogo contra o Atlético Mineiro. E vejo vocês lá dentro. Sem mais enrolação. Então vamos, gente. Direto na frente da nossa torcida. Para comemorar a vaga na Libertadores. Basco versus Atlético Mineiro. E cara, vamos buscar a vitória sim. Para a gente terminar com 64 pontos. Terminar com orgulho. Para a gente conseguir a nossa vaga para a Libertadores direto. Na fase de grupos. Que é o que eu busco. Então, vambora. Que a bola já tá rolando. Que eu já tava lendo. E vamos pra cima. Ó, tocou. Ó, o Josef Martínez. Tocou. Arthur. Devolveu. Vamos, Josef. Tira a zaga. Vambora, Gabriel Peck. Bate na barreira. Vambora. Tira daí. Vamos, Rodrigues. Boa. Ó. Lá vamos nós. Aranguiz. Tocou. Arthur devolveu. Ó, o Josef. Vamos, Josef. Bate. A defesa tira. Ó, o Peck. Gabriel Peck. Lançamento. Tira a zaga. Vambora. Ó, tocou. Belo toque. Vambora, Gabriel Peck. Vai. Belo lançamento. Rodrigues. Vai na área. Vamos. Bela defesa do goleiro deles. Papo Gomes cabeçou bem. Cabeçou firme. Gostei do cabeceiro de Papo Gomes. Mas, infelizmente, não serve. Vambora, Papo Gomes. Ó, o Papo Gomes. Meu amigo. Seria um golaço, tá? O perdeiro dele é ser magnífico. Pena que os carinhas da zaga dele tiraram. Vambora. Vai. Papo Gomes. Ah, bate na barreira. Vambora. Já aí. Tocou. Ó, o Arthur. Arthur. Pelo amor de Deus, hein, Arthur. Pelo amor de Deus. Ó. Lá vem eles. Edenilson. Trocou. Ó, o Sacha. Toque de bola. Paulinho. Boa defesa do nosso goleiro. Ivan. Boa, meu filho. Vambora. No contra-ataque agora. Gabriel Peck. Ah, Peck. Pelo amor de Deus. Ó. Lá vem o Vargas. Sozinho. Boa, Ivan. Em dois tempos. Bela defesa do nosso goleiro. Vambora. Ó, o Figueiredo. Figueiredo. Vai, Figueiredo. Belo toque. Pô, o Arthur. Ninguém pega o Arthur. Ó, o Arthur. Voltou na velocidade. Ah, Arthur na trave. Ele não é sortudo com gol, não. Pô, bola na trave. Foi certinho o chute do Arthur, cara. E a bola bateu na trave. E lá vem eles com o Vargas. Ó, o Vargas. Vargas. Foi na lateral. Tocou. Eduardo Sacha. Ó, boa. Ó, o Papo Gomes. Papo Gomes na tranquilidade. Papo Gomes. Que bolaça. O Figueiredo. Vamos, Figueiredo. 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 É do Vascão. Figueiredo. Nosso centroavante da base, moleque. Tem que respeitar as cria do Vascudo, cara. Belo lançamento de Papo Gomes. Figueiredo dominou. Bem imprensado. Mas chutou colocadinho. Fazendo um para o Vasco. Zero para o Atlético Mineiro. Vamos. Ó, boa, boa. Vambora. Ó, o Figueiredo. Tocou. Ó, ó. Ó. Balão Gomes. Cruzamento. Gabriel Peck na trave. Ó, o lançamento. E apita o árbitro. E acaba o Brasileirão nessa primeira temporada para o Vasco. Conquistando 67 pontos entre, sei lá quantos possíveis, cento e poucos possíveis. Conseguiu muito bem. Os jogadores estão comemorando aí porque sabem que conseguiu o objetivo que era uma vaga da Libertadores. E agora, gente, é só a gente ver quem foi o melhor do time, o melhor em artilheiro, gol, os resultados dos outros campeonatos, né? Que a gente também não pode perder, né? E vamos ver, cara. Eu acho que a diretoria tá... Aitá, a diretoria tá muito satisfeita com a gente. A gente terminou em quinto colocado com 64 pontos. Foi muito bem. O campeão foi o Palmeiras. E os rebaixados foram quem? Foram América, Mineiro, Bragantino, Cuiabá e Fortaleza. Caramba. No Campeonato Caioca, o campeão foi o Flamengo depois daquela... Daquele amasso contra a gente. É... Recopa, o Flamengo também levou. Sul-Americana, o Atlético Mineiro levou em cima do Botafogo por 1x0. Mundial de Clubes, o Flamengo levou em cima do Real Madrid. Copa do Brasil, o Flamengo levou em cima do Internacional. E, como é bom, Libertadores, o Libertar levou em cima do Palmeiras, cara. Bizarro isso. E vamos ver aqui também no Campeonato Brasileiro, pelo menos, né, quem foi o líder de assistência e o líder de gol, né. Como vocês podem ver, o líder de gol foi o Gilberto com 23 gols em 38 jogos. O nosso melhor colocado foi o... Cadê o José F. Martínez? José F. Martínez com 15 gols em 17 jogos. Foi muito bem. Em assistência, o Gabriel Peck também foi o líder de assistência com 14 assistências. Sem sofrer gol, o melhor foi o Fábio. Gente, e vamos ver agora também o relatório do nosso time, né, quem foi o melhor jogador do nosso time, assim, em questão de gols e assistência. Pra gente ficar sabendo, né, porque é bom, é importante saber, né. É legal saber. Vamos embora ver aqui em gol. José F. Martínez comandou 17 jogos e 15 gols em 5 assistências. E a assistência foi o Gabriel Peck, cara. José F. Martínez, no começo, nos primeiros jogos, achei que ele não ia se adaptar, mas se adaptou muito bem e jogou muito bem. 20 participações em 17 jogos. Então, gente, fiquem aí ansiosos, esperando a segunda temporada, que já 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 volto com a segunda temporada. Então, se você gostou, deixa bastante like, curta, compartilha bastante e vamos, meu Vascão!